Passando a pauta do dia de hoje, a presente reunião destina-se à realização de audiência pública com sua excelência o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Antônio de Aguiar Patriota, para debater a atual situação da política externa brasileira, bem como os preparativos e ações tomadas para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20, em atendimento ao requerimento número 7 de 2012 desta comissão de autoria do senador Fernando Collor. Convido para compor a mesa sua excelência o Embaixador Antônio de Aguiar Patriota, Ministro de Estado das Relações Exteriores, desejando-lhes as nossas mais efusivas boas-vindas a esta comissão em nome de todos os seus integrantes. Sr. Presidente, pela ordem, pela ordem, pela ordem, Sr. Excelência, o senador Luiz Henrique. Sr. Presidente, Sr. Chanceler Antônio Patriota, eu só gostaria de justificar a pouca presença de senadores aqui neste momento, que, como essa casa não adotou ainda uma proposta brilhante do senador Mozarildo Cavalcante, em que uma semana seria dedicada só a comissões e outra semana só a plenária. Sr. Presidente, Sr. Presidente, hoje há uma coincidência de eventos importantes na Comissão de Agricultura e na Comissão de Meio Ambiente. Nós mesmos estamos constrangidos por não participar daquelas audiências que se realizam neste momento conjuntamente. Além disso, está em funcionamento a CPI instalada recentemente no Congresso Nacional. Por isso, eu quero pedir desculpas ao Sr. Embaixador pela pouca presença de senadores. Acredito que, ao longo da sessão, virão outros, mas o motivo é, efetivamente, de nós não termos o poder da ubiquidade. Os senadores, cada um está integrado a uma outra atividade aqui nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Excelência, o senador Luiz Henrique. E gostaria de fazer o registro com muita satisfação para esta comissão da presença dos senhores membros do Corpo Diplomático, Sr. Facundo Vila, ministro da Embaixada da República Argentina, Sr. Gonzalo Estenza, primeiro secretário da Embaixada da República Argentina, Sr. Juan António Barreto, segundo secretário da Embaixada da Argentina, Sr. Excelência, o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, Embaixador de Portugal. Seja muito bem-vindo, Sr. Embaixador. Seja muito bem-vindo. E também o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Rui Nunes Pinto Nogueira. Passo agora a palavra à sua excelência, o ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Antônio de Aguiar Patriota, para a sua exposição. Muito obrigado, senador Collor. Queria agradecer sua acolhida e também o seu interesse pela política externa. Temos nos encontrado a intervalos muito frequentes e também o seu engajamento nos preparativos para a conferência do Rio Mais 20. Para mim é um prazer, uma honra poder voltar a esta comissão e estar com os senhores senadores. Quase um ano depois da minha última passagem por aqui, na verdade eu gostaria de ter vindo antes, mas tivemos que desmarcar a data que tinha sido acordada. De qualquer maneira, eu encaro esse nosso encontro como parte daquilo que queremos cada vez mais praticar como diplomatas, como chancelaria, que é a interação com o legislativo, com a sociedade brasileira, uma política externa que reflita plenamente o momento que o Brasil vive, com todos os seus trunfos e também desafios e, sobretudo, um momento de plena vigência de democracia, de aprofundamento das nossas raízes democráticas, de maneira que podem ter certeza que eu valorizo muito esse encontro e estarei sempre à disposição, seja para visitas aqui ao Senado ou à Câmara, e hoje de manhã tomei café da manhã com a deputada perpétua do Acre. Voltarei à Câmara no dia 6 de junho para uma conversa também com a Comissão de Relações Exteriores, seja individualmente ou em grupos recebendo os senhores no Itamaraty para conversar sobre as mais variadas questões e vejo com muita satisfação, como diz o embaixador Jerônimo, que está aqui presente, que o Congresso Nacional praticamente toda semana está debatendo algum assunto relacionado à política externa, tanto aqueles aqui que têm a ver com a nossa vizinhança, como outras grandes questões da agenda internacional. Queria saudar não só a presença dos senadores, do embaixador Rui Nogueira, embaixador Jerônimo, do Corpo Diplomático, o novo embaixador de Portugal, nos conhecemos em Angola antes de ele vir para cá, diplomatas da Embaixada Argentina, meus colegas, imprensa. O que eu tinha pensado fazer como introdução é falar um pouquinho do cenário internacional, como nós analisamos as tendências atuais, mencionar um pouco o que tem sido feito em termos de política externa. Na primeira vez que eu compareci aqui em abril, o governo ainda era muito novo, ainda eu estava apenas três meses nessa posição, agora já estou um ano e quatro meses, já tem muito o que relatar sobre visitas, iniciativas, prioridades, ênfases, e também falar um pouquinho dos desafios para os próximos meses, enfim, para o futuro, no que se refere à política externa. Para começar pelo cenário internacional, não é muita novidade falar do surgimento de uma ordem cada vez mais multipolar, esse ambiente em que o Brasil adquire crescente relevância, hoje com relações diplomáticas com todos os membros das Nações Unidas, isso é uma novidade, porque até 2011 faltavam uns dez países com os quais não tínhamos relações diplomáticas, hoje em dia estamos entre um número bem reduzido aqui no nosso hemisfério, só o Canadá se encontra nessa categoria, de ter relações com todos os países membros da ONU e também com um país que ainda não é membro da ONU, que é a Palestina, mas que esperamos que muito em breve o seja. É um símbolo do nosso interesse em manter relações de cooperação, amistosas com a comunidade internacional, de modo geral, sem negligenciarmos aqui o nosso entorno regional e a nossa âncora sul-americana. Mas quando se fala em multipolaridade, às vezes a ideia que surge é de um conjunto de atores que tem um papel semelhante na organização de uma ordem internacional. A verdade é que os diferentes polos da multipolaridade são bastante diferentes entre si. E uma maneira interessante de definir a multipolaridade é menos pelo que os polos têm em comum do que pela noção de que nenhum país individualmente consegue pautar a agenda internacional sem a ajuda de outros, ou nenhum país individualmente, por mais forte que seja econômica e militarmente, consegue obter resultados em qualquer frente, seja ela econômica e financeira, seja ela da paz e segurança, seja ela ambiental, sem buscar cooperação, coalizões e associação com outros países. E isso que eu acho que é potencialmente muito interessante para um país como o Brasil, que emerge provavelmente pela primeira vez na sua história como um país de influência verdadeiramente global. Porque nessa interação entre polos potências estabelecidas, como os Estados Unidos, continuam a ter um orçamento militar que é a soma de todos os demais orçamentos militares, por exemplo, só para dar uma dimensão do poderio que os Estados Unidos ainda detêm. Então, potências estabelecidas na Europa, nos Estados Unidos, Japão, Canadá, e potências emergentes, algumas delas que já foram potências na ordem bipolar, como a ex-União Soviética agora transformada em Federação Russa, uma China que surge com muita força e que dentro de algumas décadas, aí as análises variam, poderá até mesmo ultrapassar os Estados Unidos em força econômica. Esse é um dado também que eu acho que merece ser sublinhado, porque até mesmo no auge da Guerra Fria, quando havia uma certa equivalência de força militar entre a União Soviética e os Estados Unidos, jamais a União Soviética ameaçou os Estados Unidos em ultrapassá-la em termos de poderio econômico. Agora nós estamos confrontados com uma circunstância em que, sim, a China, mais tempo ou menos tempo, 20 anos, 15 anos, 25 anos, será a primeira economia mundial. Isso surge com muita força. Mas, como eu dizia, nesse cenário entre as potências estabelecidas e as novas, o Brasil surge com características muito especiais que o distinguem, não só pelas enormes conquistas no plano interno de desenvolvimento econômico, com redução da pobreza, da desigualdade, geração de emprego, autossuficiência energética, desenvolvimento de sua agricultura, mas também pela sua inserção internacional, dentre os polos que podem ser identificados no mundo de hoje, ele se caracteriza por viver, estabelecer relações de paz e cooperação com todos os seus vizinhos e, hoje em dia, profundamente engajado em vários exercícios de integração subregional, regional desde aprofundamento do Mercosul até a consolidação da Unasul, agora a CELAC também, que é a Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, surgindo como um novo agrupamento, e não só no plano regional, mas como no plano mundial, um país sem inimigos e um país também comprometido com a agenda da paz, a agenda da cooperação, um país livre de armas de destruição em massa, se formos olhar para os BRICS, o único outro país na mesma situação que o Brasil seria a África do Sul, a África do Sul que é uma potência importante pela sua influência diplomática, pelo que ela representa também em termos de conquistas democráticas e de combate à discriminação racial institucionalizada, mais uma economia bem menor que a brasileira, como a gente sabe. O Brasil, hoje em dia, é a sexta economia mundial e a África do Sul não chega a ser a vigésima ainda. Então, juntando esse cenário de multipolaridade às características do Brasil, acho que temos um momento de grande oportunidade para a diplomacia brasileira e que espero esteja sendo aproveitado da maneira mais participativa, com um engajamento em uma variedade de frentes. E é um pouco a característica dessa diplomacia do momento atual. Temos que fazer tudo bem ao mesmo tempo. Não dá para se concentrar apenas numa coisa. A verdade é que temos que ser polivalentes e atender ao número grande de desafios. E se nós examinarmos um pouco a agenda de viagens da presidenta no último ano e meio, é precisamente isso que está sendo feito. Quer dizer, tanto dar uma atenção diferenciada aqui à nossa região, que cada vez mais se afirma como uma região de paz, democracia, cooperação, crescimento econômico, progresso social, consciência ambiental. Não quero minimizar também os desafios, a pobreza, a desigualdade, o crime organizado, a questão da competitividade industrial. Mas se examinarmos o mundo em desenvolvimento, de um modo geral, não há outra região como a América do Sul no mundo. Assim, todos os países democráticos, experiências de diferentes tipos, de maior inclusão social, de participação de grupos que historicamente tiveram excluídos dos processos políticos no plano nacional, os indígenas na Bolívia, por exemplo, assumindo uma participação maior. Eu acho que pode-se dizer, para sintetizar, uma região de progresso político, econômico e social. E a presidenta demonstra, pelas viagens, pelos contatos que ela mantém aqui em Brasília também, com visitantes estrangeiros, a forte prioridade que atribuímos a isso. Ela teve em todos os países do Mercosul. Sua primeira visita como presidenta foi à Argentina, subsequentemente ela foi ao Paraguai e Uruguai, tem recebido também, já recebeu todos os líderes do Mercosul no Brasil. Voltou à Argentina uma segunda vez, a posse da presidenta Cristina Kirchner, em uma série de eventos regionais, seja a UNASUL, em Lima, ou a CELAC, em Caracas, agora a Cartagena, para a Cúpula das Américas. Tem havido um grande número de bilaterais também com as lideranças regionais, de modo que uma interação muito intensa com as lideranças da América do Sul, podendo-se falar numa prioridade sub-regional ao Mercosul. Além disso, a consolidação da UNASUL, que avança em ritmo acelerado. Em 2011, o Estatuto da UNASUL entrou em vigor, com a ratificação de sete países, e hoje em dia, acho que praticamente todos os países já ratificaram o Estatuto, e já há uma sede da Secretaria da UNASUL em Quito. Então, a presidenta compareceu após o presidente Olhanta Humala, em Lima, e, ao mesmo tempo, há uma cúpula da UNASUL, uma cúpula da UNASUL que demonstrou que essa jovem agremiação de países sul-americanos, unidos em torno de projetos de infraestrutura, de cooperação nas mais diversas áreas, comércio, investimentos, diálogos sobre questões de defesa, questões políticas, questões sociais, também vai criando todo um arcabouço institucional que lida com os desafios regionais. Em 2011, foi criado, por exemplo, um fórum de ministros de Economia e presidentes do Banco Central para examinar os efeitos da crise econômica na América do Sul, que são semelhantes, com boas suas especificidades, mas nos impactam, não há a menor dúvida, hoje em dia, de que nenhuma região está imune ao processo desencadeado com a crise de 2008 nos Estados Unidos e que depois sofreu um agravamento, um desenvolvimento, até certo ponto, paralelo da crise na zona do euro na Europa. Além desse novo mecanismo, foi criado também um conselho eleitoral, que eu acho que merece ser enfatizado e valorizado, porque ele reflete o compromisso dos países sul-americanos com a democracia, em primeiro lugar, e também com a participação regional sul-americana nos processos eleitorais e democráticos de todos os países da região. Como alguns analistas políticos costumam dizer, à medida que as democracias vão amadurecendo, às vezes os resultados eleitorais são mais próximos. Nós vimos até isso agora na eleição na França, quer dizer, a vitória do François Hollande, considerada uma vitória muito límpida, mas, na verdade, 51,8% contra 48,7%, uma coisa assim. E resultados muito próximos exigem observação eleitoral muito idônea. Para que não haja contestação, nós aqui podemos nos orgulhar de termos conquistado isso no Brasil, o nosso sistema de urnas e a rapidez com que as eleições são apuradas, e a ausência de contestação, até mesmo quando a diferença é mínima em diferentes partes do Brasil. Mas queremos que assim seja em toda a região, e isso aí se beneficiará de mecanismos objetivos, imparciais, transparentes de observação eleitoral. É um outro aspecto da ONASUL que eu queria mencionar. A criação da CELAC também é uma novidade, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. um mecanismo que o Brasil exerceu, para o surgimento do qual o Brasil exerceu liderança, quando convocou uma cúpula da América Latina e do Caribe, aqui à costa do Saúl, na Bahia, pelo presidente Lula. Subsequentemente, o México assumiu a liderança do processo, e em Caracas, no ano passado, foi institucionalizado esse fórum, que é um fórum flexível, não vai se caracterizar pelo estabelecimento de uma burocracia permanente, nem é esse o objetivo, mas sim ele oferece a possibilidade de todos os países da região intercambiarem ideias, experiências, até mesmo sobre os processos subregionais de integração, que avançam, alguns mais aceleradamente do que outros, mas há uma profusão deles aqui, a CARICOM, a CICA, na América Central, além dos nossos aqui na América do Sul, a própria ALBA, que se organiza em torno também de uma agenda de cooperação, e há um sentimento de que, no passado, só nos reunimos na presença dos Estados Unidos e Canadá, aqui no hemisfério, ou então na Ibero-Americana, na presença de Espanha e Portugal, porque não nos reunimos em nível de chefes de Estado e governo, os latino-americanos e caribenhos, e nós já o fazemos, inclusive, no âmbito multilateral, naquilo que se convenciona chamar de GRULAC, o grupo latino-americano do Caribe, na ONU em Nova Iorque, ou à margem da ONU em Genebra, em Viena, etc. A presidenta também manifestou seu apoio a esse mecanismo, viajando a Caracas, mantendo numerosos encontros bilaterais, além de uma visita oficial à Venezuela, e antevemos, com muito interesse, o fortalecimento desse fórum, que passou a ser condenado pelo Chile, e no futuro será coordenado por Cuba, depois do Chile. Isso também é um dado interessante, porque, como os senhores sabem, agora se reuniu em Cartagena, há poucas semanas, a Cúpula das Américas, onde Cuba não é convidada. Mas, no outro mecanismo, que é o de congregação de chefes de Estado e governo latino-americanos do Caribe, Cuba não só participa, como vai assumir a presidência depois do Chile. O que, em si mesmo, reflete uma evolução interessante aqui na nossa região. Eu até comentei com a secretária de Estado, Hillary Clinton, e posso fazê-lo publicamente, que, quando ela falou em Cartagena das extraordinárias mudanças ocorridas no hemisfério, todo o progresso econômico, social, um discurso muito positivo que ela fez num evento paralelo em Cartagena, ao qual eu compareci também, que era a Cúpula Social, que tinha representantes da juventude, dos sindicatos, das mulheres e outros. Ela acentuava muito essas mudanças entre a primeira Cúpula e a Cúpula de Cartagena. E eu comentei com ela, bom, muita coisa mudou realmente, porque na primeira Cúpula havia ainda alguns países da região que não tinham relações diplomáticas com Cuba. E, agora, hoje, todos os latino-americanos e caribenhos têm relações. Agora, uma coisa não mudou, que é a persistência do embargo norte-americano contra Cuba, e da mesma política norte-americana de exclusão de Cuba, o que foi um dos temas principais nessa Cúpula das Américas em Cartagena. e que eu acho que teve o mérito, não obstante diferenças de opinião, de proporcionar um contexto para uma conversa muito franca, muito transparente, muito aberta. E o presidente Obama lidou com essa situação de uma maneira que eu diria que foi de respeito à divergência e à pluralidade de opiniões, permanecendo na sala do debate de líderes durante toda a sessão e ouvindo todas as manifestações, o que, em si mesmo, acho que pode ser considerado positivo, porque as manifestações foram de natureza muito variada. Bom, eu comentava um pouco as viagens da presidenta no âmbito regional, mas, no âmbito mundial, a agenda de viagens também reflete muito bem aquilo que eu comentava, quer dizer, o caráter universal da política externa brasileira, hoje se espraiando por todos os continentes, e uma atenção aos polos que surgem nessa nova ordem multipolar. Ela esteve na China numa oportunidade para a sua primeira cúpula dos BRICS em abril do ano passado, esteve na Índia para uma segunda cúpula de BRICS este ano, enfim, associando uma visita bilateral a um encontro plurilateral. Recebeu o presidente Obama, visitou os Estados Unidos, deixando muito claro o interesse em aprofundarmos uma relação que adquire contornos de maturidade, eu diria, interessantes, e isso foi reiterado numerosas vezes no estágio em que o Brasil se encontra, a sexta economia mundial, demonstrando grande dinamismo, mas também muito consciente dos desafios pela frente, um país como os Estados Unidos pode ser um parceiro formidável em ciência e tecnologia, em inovação, o próprio programa Ciências Sem Fronteiras, que representa uma aposta no futuro aqui, nas novas gerações brasileiras, e numa capacitação do Brasil para a competitividade internacional, atribui grande ênfase a cooperação com centros de excelência no estudo de ciências exatas, e os Estados Unidos são o primeiro centro de excelência, até além do encontro na Casa Branca, dos momentos em que ela manteve também conversa com o setor privado, com os empresários, aliás, tem sido característica, uma marca das visitas dela e do estilo dela de estabelecer contatos internacionais, sempre manter contatos com o setor privado, mas ela também foi a Boston para uma visita a duas grandes universidades, a MIT e Harvard, que estarão se engajando no programa Ciências Sem Fronteiras, e onde ela pôde demonstrar e afirmar com muita veemência essa aposta na juventude, na ciência, na inovação, num patamar de desenvolvimento qualitativamente distinto para o Brasil. Faço aqui um breve parênteses para comentar que um jornalista norte-americano, que eu fiquei bastante amigo e hoje é editor da revista Foreign Policy, David Rothkopf, ele comentou num artigo, algo que ele também me disse, que o Brasil está inovando e delineando um novo perfil para a América Latina nos Estados Unidos ao atribuir tanta ênfase à ciência, tecnologia, inovação, ganho de competitividade, porque é uma agenda que era mais associada no imaginário americano a países asiáticos, a Coreia do Sul, aos tigres asiáticos, à própria China, ao Japão, não está o público americano acostumado a associar ênfase em ciência, eficiência, inovação a um país latino-americano. Isso aí está sendo, apresenta a Dilma, está conseguindo elaborar uma nova narrativa e mudar essa percepção, o que eu acho um comentário bem interessante e também reflexo das ênfases e das prioridades que são as marcas da política externa da presidenta Dilma Rousseff. Para não esquecermos os outros polos emergentes, a presidenta esteve também na África do Sul e, na África do Sul, combinou uma visita bilateral a um encontro presidencial do grupo IBAS, que é um subgrupo dentro do BRICS, na verdade mais antigo até e com alicerces muito sólidos que são reflexo do compromisso de Índia, Brasil, África do Sul com a democracia, com a tolerância, com o caráter multiétnico, multicultural e religioso de suas sociedades e hoje despontam como países que fazem essa transição em direção a níveis mais elevados de desenvolvimento e assumem responsabilidades mais ambiciosas porque uma das características interessantes do IBAS é que são países onde ainda se encontra extrema miséria e que ainda lutam para superar a desigualdade, mas também são países que se associaram na prestação de assistência a países mais pobres através do fundo IBAS em particular, que é um fundo que começou com uma contribuição de um milhão de dólares por cada país renovada anualmente, mas está tendo impacto em pequenos projetos no Haiti, nos territórios ocupados na Palestina, no Sri Lanka, estamos tentando diversificar e aplicar todas as regiões do mundo em algum país de menor desenvolvimento relativo a algum programa de cooperação, também eu acho que é uma marca interessante desse agrupamento. E para sair um pouco dos polos emergentes, importante lembrar também a importância da relevância da Europa como parceiro comercial para o Brasil e do relacionamento do Brasil com países europeus individualmente, e isso aí ficou muito bem simbolizado na visita que a presidenta fez a Bruxelas e no contexto da parceria estratégica Brasil-União Europeia, onde ela se encontrou com os presidentes da comissão, do Conselho Europeu, Durão Barroso, Van Rompuy e também com autoridades belgas e na mesma viagem esteve na Bulgária, que é um país europeu, membro da União Europeia, também afetado pela crise do euro, mais vulnerável, com o qual ela tem laços de emotivos, afetivos, em função de ter o seu pai nascido na cidade de Gábra, o que ela visitou, mas que também é uma demonstração de interesse pela saúde econômica da Europa em toda a sua diversidade, pelo próprio projeto de integração europeia, que oferece lições de aspectos mais exitosos, outros menos exitosos, que podem servir de inspiração ou de aprendizado aqui para o Brasil também engajado num processo de integração regional. Eu resumi um pouco as viagens internacionais, tentando sinalizar o aspecto contemporâneo da escolha dos países visitados e também a agenda escolhida, tanto a ênfase em ciência, tecnologia e inovação, como o contato quase que sistemático com representantes do setor privado. houve uma visita muito interessante também a uma feira de tecnologia da informação em Anover, na Alemanha, em que o Brasil foi o país homenageado e a presidência se encontrou com a Angela Merkel, hoje em dia a economia europeia mais dinâmica, que continua a demonstrar uma capacidade muito grande de se reinventar. e uma das lições interessantes no modelo de dinamismo da economia alemã é a importância das pequenas e médias empresas, tanto nos processos de inovação e da contínua aperfeiçoamento e contínua preocupação com a competitividade que caracteriza a indústria alemã. houve um encontro muito interessante das duas chefes, no caso alemão, de governo do Brasil, Estado e governo, com representantes do setor privado, em que a ênfase foi essa, e uma outra, um outro desenvolvimento paralelo que é interessante, o apoio que o setor privado em países como a Alemanha e também nos Estados Unidos estão dando ao programa Ciências Sem Fronteiras, de maneiras criativas, e interessantes pelo fornecimento de possibilidades de estágios profissionalizantes após o estágio de estudos que os estudantes brasileiros podem desenvolver nesses diferentes países. Essas parcerias, eu acho que também são, até certo ponto, inovadoras e representam uma característica interessante da atual política externa. Bom, acrescentando muito brevemente que eu tento complementar algumas dessas visitas, indo a outros lugares, onde a presidenta, por encargos domésticos que são consideráveis, um país enorme como o Brasil, da complexidade do Brasil, e levando uma palavra do Brasil a uma variedade de interlocutores, sinalizando a importância que nós atribuímos em primeiro lugar à integração regional, e com isso quero dizer que eu estive em todos os países sul-americanos pelo menos uma vez, vários deles várias vezes, Argentina e Venezuela quatro vezes, se não me engano, e também tenho recebido em Brasília todos os meus colegas sul-americanos, a um entendimento tácito de que, no mínimo, precisamos nos encontrar duas vezes ao ano, ou seja, uma visita do chanceler do Brasil às capitais sul-americanas e outra dos colegas sul-americanos ao Brasil, e eu associo isso também com outro exercício que estabelecemos, que é reunião minha, o secretário-geral Rui Nogueira também participa desse esforço, com todos os nossos embaixadores da América do Sul, pelo menos duas vezes ao ano, porque a verdade é que, além do Mercosul, da Unasul, dos esforços de integração que desenvolvemos, nós precisamos aqui adquirir um conhecimento mais aprofundado, uma especialização maior na relação com cada um dos nossos vizinhos. Eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade especial e importante nesse contexto. Somos metade do território sul-americano, metade da população, hoje em dia, mais da metade do PIB, se o Brasil não demonstrar interesse pela vizinhança e um interesse que reflita uma sensibilidade para com as forças e o potencial, mas também as dificuldades e as complexidades da vizinhança, não é natural que outros países menores sejam encarregados de exercer essa liderança isoladamente. então, é com o sentimento de responsabilidade que nós assumimos essa agenda e uma agenda que eu também digo que traz muita satisfação nos dias de hoje, porque, como eu dizia, frequentemente e predominantemente, nós estamos aqui lidando com líderes que compartilham os mesmos valores democráticos de combate à desigualdade, à pobreza, de promoção de democracia e isso facilita muito a interlocução e aproximação. Além dessa atenção diferenciada à América do Sul e à região, aqui também queria comentar que existem outros esforços como o esforço de aproximação Brasil-Caricon. O presidente Lula inaugurou uma cúpula Brasil-Paises do Caribe em abril de 2010 uma outra cúpula deverá realizar-se em 2013 e eu acabo de participar no Suriname de um segundo evento da Caricon para o qual sou convidado, eu estive na Ilha de Granada no ano passado, no ano passado foi em nível presidencial, dessa última vez em nível ministerial, em que nós aproveitamos para desenvolver toda uma agenda de cooperação, de aproximação que aí envolve o aspecto comercial, econômico, de investimentos, cooperação técnica com os países caribenhos e também de diálogo político, de coordenação sobre grandes temas da agenda internacional, desde a Rio+, até a reforma da ONU e um dado que não, que poderá ter passado um pouco desapercebido da imprensa, mas que acho que reflete o estágio de confiança e cooperação amistosa entre Brasil e Caribe foi que a Caricom emitiu um comunicado ao final dessa reunião no Suriname em que de forma voluntária, sem que tivesse havido qualquer gestão, expressa apoio ao Brasil como um futuro mesmo permanente do Conselho de Segurança. Ou seja, 14 países que se reúnem regularmente e por considerarem que estão lidando com um parceiro que demonstra sensibilidade com a sua situação, que deseja engajar-se de forma ampla e construtiva nos planos político, econômico e institucional, merece uma manifestação de apreço e eu queria valorizar muito aqui publicamente esse gesto que é um gesto realmente que mais uma vez só aumenta a nossa responsabilidade em relação essa agenda de cooperação com o Caribe. A mesma coisa tem acontecido com a América Central num plano diferente com o México, que aí é a segunda economia da América Latina, como os senhores sabem, eu estive envolvido numa negociação complexa relacionada a um acordo automotivo Brasil-México que envolvia digamos assim uma reconfiguração de um entendimento anterior, mas junto com meu colega Fernando Pimentel creio que conseguimos superar as dificuldades iniciais nesse diálogo que eram compreensíveis e reforçar eu diria a nossa amizade e os nossos laços de diálogo com a nação mexicana que este ano aliás vai passar no processo eleitoral eu não comentei isso no início mas é um dado interessante do ano de 2012 que entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança em quatro deles houve ou haverá eleições ou troca de liderança já presenciamos na Rússia e na França a reeleição do presidente Putin agora do futuro presidente François Hollande mas também na China e nos Estados Unidos haverá troca de liderança enfim nos Estados Unidos poderá ser a reeleição do presidente Obama um pleito eleitoral em novembro e na China também uma mudança com o fim do mandato do presidente Rudintal e aqui na nossa região também eleições importantes em particular em duas economias que estão entre as maiores que são Venezuela e México que nós acompanharemos muito atentamente tendo falado um pouco da região e ainda digamos na atividade do ministro das relações exteriores eu até fiz um apim aqui que eu poderia mostrar rapidamente para os senhores olha que mostra todas as viagens do chanceler desde que ele assumiu a pasta das relações exteriores e mostra que todas as regiões do mundo estão sendo atendidas eu queria enfatizar muito o nosso compromisso com a África este mês é o mês em que se celebra dia 25 o dia da África e a África que crescerá em seu conjunto a taxas superiores a média mundial este ano onde há muito dinamismo e onde há uma expectativa enorme de cooperação com o Brasil o Brasil com 37 embaixadas e um diálogo que se intensifica não quero também minimizar os desafios as dificuldades que surgem no continente africano agora em particular com uma interrupção da ordem democrática em Guiné-Bissau uma coisa que nos preocupa muito mas eu estive em Addis Abeba recentemente e fui convidado primeiro chanceler brasileiro que é convidado a participar de uma reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana para um debate precisamente sobre a situação em Guiné-Bissau no Mali e entre o Sudão e o Sudão do Sul eu levei comigo nossos embaixadores no Mali e o futuro embaixador em Guiné-Bissau e foi um encontro extremamente proveitoso eu me dei conta algo que é muito educativo até para um sul-americano e eu encorajaria os senhores senadores a pensarem incluírem também uma visita à União Africana quando tiverem oportunidade porque a União Africana já dispõe de mecanismos de coordenação muito avançados e consolidados até mesmo que podem servir de inspiração aqui para os nossos esforços de integração regional esse Conselho de Paz e Segurança é um órgão que se beneficia de um secretariado extremamente competente eu passei duas horas realmente muito educativas e muito informativas em que eu aprendi adquiri um conhecimento maior e me beneficiei de análises muito interessantes de algumas das situações como a que surgiu no Mali a própria Guiné-Bissau a reconciliação na Côte d'Ivoire situação no chifre da África onde a Somália pela primeira vez parece ter ingressado numa rota de apaziguamento e de possibilidade de recuperação da sua plena soberania porque na verdade era o melhor ainda é o melhor exemplo do Estado falido que existe hoje e todas essas informações eu acho que eu não teria obtido um curso condensado e intensivo tão bom como esse de que eu me beneficiei em Addis Abeba bom além da África não deixar de falar da importância que atribuímos a Ásia hoje em dia um parceiro econômico fundamental para o Brasil pela importância que a China tem como primeiro parceiro comercial e uma relação que se torna mais complexa mas não esqueçamos também que é uma relação altamente benéfica para o Brasil nós tivemos um superávit de 10 bilhões de dólares com a China no ano passado e esse ano deve aumentar segundo avaliações que me chegaram muito recentemente em função de um dinamismo contínuo nas exportações para a China não deixa de haver o desafio da qualidade do comércio isso foi muito enfatizado nos encontros que a presidenta Dilma manteve em Pequim no recente encontro mantido em Brasília no contexto da COSBAN que é uma comissão presidida pelo vice-primeiro ministro do lado chinês pelo vice-presidente Michel Temer pelo lado brasileiro onde foram abordadas com muita transparência de maneira muito direta essas questões até as mais espinhosas no relacionamento Brasil-China mas além da China a Ásia é uma região de grande crescimento econômico dinamismo inovação a relação com a Índia também se aprofunda comércio com a Índia ganha dinamismo os setores privados começam a se conhecer melhor e para também mencionar uma outra dessas fronteiras que estão sendo rompidas o ano passado eu fui convidado a participar e o senhor tem sido muito ativo nessa aproximação com os países membros da ASEAN e eu fui convidado a participar em uma reunião ministerial da ASEAN na Indonésia e o Brasil se posicionando para adquirir o status de parceiro preferencial da ASEAN é um status que já foi atribuído aos demais BRICS de modo que a gente está até aqui procurando recuperar um pequeno atraso mas aí acho que a distância geográfica até explicaria o atraso China muito mais próxima Índia Rússia mesmo estão mais próximos da Indonésia mas a ASEAN como grupo tem um PIB comparável do Brasil uma participação do comércio internacional superior do Brasil e pode ser já começa a ser um parceiro muito interessante onde surgem oportunidades de vários tipos só para dar assim uma pequena ideia inúmeras empresas brasileiras com escritórios em Singapura uma presença muito forte da Embraer e da Vale na Indonésia e o entusiasmo do empresariado brasileiro pelas oportunidades oferecidas eu já falei um pouco de Europa de Estados Unidos como ministro também eu estive muito presente em debates nas Nações Unidas em Nova Iorque até durante um ano muito conturbado no Conselho de Segurança em 2011 e 2011 que foi caracterizado por um lado pela crise na zona do euro e todo o seu impacto sobre o resto do mundo mas também pela primavera árabe e tudo que essa turbulência representou em termos de desafio para uma região que parecia adormecida no plano político e que agora busca novos caminhos o Brasil se posicionando desde o início muito claramente a favor do clamor por processos políticos mais inclusivos maior liberdade de expressão maior oportunidade econômica para os jovens são países em que as vezes a taxa de desemprego entre a juventude é muito elevada e estivemos presentes em viagens à região mas também nos debates no Conselho de Segurança buscando sempre traçar uma linha de equilíbrio entre o respeito aos processos internos e uma atitude responsável por parte da comunidade internacional não vou entrar em detalhes depois talvez na sessão de perguntas eu possa abordar uma outra situação em mais profundidade mas talvez só para comentar um desenvolvimento recente que é a autorização que a presidenta da república deu para o posicionamento de observadores militares brasileiros na Síria isso para dar curso à implementação do plano Kofianan de interrupção da violência e de estabelecimento de um processo de diálogo político na Síria que obteve a anuência por consenso do Conselho de Segurança vão ser desdobrados 300 observadores militares o Brasil deve cooperar com os 10 mais ou menos a nacionalidade dos observadores é objeto de tratativas com o governo sírio e não deixa de ser um reflexo do equilíbrio que o Brasil demonstrou não se furtando a condenar em todas as instâncias em que isso foi debatido a violência os abusos cometidos pelo governo assado mas também conclamando a busca de caminhos diplomáticos negociados pelo diálogo e pela conciliação nacional na superação de uma crise que ainda a presença contornos muito preocupantes o próprio Kofi Annan não exclui a hipótese de uma guerra civil caótica e muito desestabilizadora para toda a região e queria mencionar também a atenção que continuaremos a dar e tem sido permanente a busca de uma solução para o conflito Israel-Palestina há uma grande frustração entre aqueles atores internacionais que como o Brasil valorizam muito suas relações tanto com o mundo árabe como com Israel eu recentemente estive em Washington para a conferência anual da comissão judaica internacional acho que o próprio convite não deixa de ser interessante porque eu fui uma espécie de palestrante especial um convidado especial dessa conferência que reúne comunidades judaicas de mais de 50 países mas aproveitei no mesmo dia para me reunir com lideranças palestinas e árabes na capital norte-americana para deixar claro o nosso compromisso com uma solução equilibrada que leve ao estabelecimento de um estado palestino plenamente soberano com base nas fronteiras de 1967 o compromisso do Brasil com o estado palestino independente foi manifestado no mais alto nível político no discurso da presidenta Dilma ante a Assembleia Geral das Nações Unidas e talvez esse seja um bom ponto para concluir essa exposição uma apresentação da presidenta Dilma que foi extremamente bem recebida no parlamento mundial onde o Brasil costuma abrir o debate geral e onde hoje discursamos com muita influência onde a ressonância das ideias das posições brasileiras é grande e as ideias e propostas são sempre recebidas com muito respeito e terminando com a ONU eu falo da Rio Mais 20 que é o desafio para as próximas semanas um projeto em que eu acho que podemos associar todas as forças que o Brasil demonstra nesse momento de crescimento econômico de progresso social de busca de um caminho também na consciência ambiental mais aguçada e também além da liderança pelo exemplo se engaja com a comunidade internacional de uma maneira verdadeiramente universal eu acho que eu acho que pode ser considerado uma característica que nos dá uma voz de maior influência a busca do progresso pelo aperfeiçoamento em ciência e tecnologia e inovação essa esse esforço e eu acho que capacidade que o governo tem demonstrado de se abrir ao debate com a sociedade civil com o meio empresarial a Rio Mais 20 é um evento intergovernamental mas também atrairá participação de personalidades do mundo inteiro em diferentes setores de atividade a academia o setor privado as organizações não governamentais o próprio Brasil está mobilizado e a comissão nacional tem se beneficiado sempre da sua presença agradecemos muito ao presidente Collor o senhor como anfitrião da Rio 92 e o senador Cristóvão Buarque também outros senadores tem participado desses esforços parlamentares deputados também Alfredo Serquiz entre outros em um exercício de coordenação interna que não deixe também de repercutir internacionalmente e ilustrar esse compromisso do governo em sempre estender a sua rede digamos assim e estar atento às vozes de diferentes segmentos na valorização do pluralismo são muitos os desafios da política externa para esse ano e para os próximos anos nós inclusive temos feito aqui alguns exercícios de coordenação interna que identificam novas características do Brasil por exemplo o Brasil como grande produtor de petróleo isso aí como é que isso vai se refletir na nossa inserção internacional o Brasil como uma potência agrícola hoje em dia também com a presidência da organização para agricultura e desenvolvimento rural a FAO em Roma o que nos dá uma possibilidade de intensificar nossa cooperação com países que enfrentam desafios particularmente sérios em matéria de segurança alimentar o Brasil também atuando mais na assistência humanitária na cooperação técnica os desafios relacionados a competitividade aos quais eu me referi inclusive um pouco no contexto dessa ênfase em ciência tecnologia e inovação mas que exigem também uma agenda internacional específica e atenta para oportunidades de cooperação enfim são inúmeros temas que atrairão nossa atenção nos próximos meses e anos mas eu acho que eu posso afirmar com muita confiança em primeiro lugar aqui a colaboração incansável e eu acho que crescentemente profissional aperfeiçoada do Corpo de Diplomatas Brasileiros e também o quanto temos trabalhado em parceria com outras áreas do governo e também do legislativo do judiciário eu vejo com otimismo e confiança a possibilidade de colocarmos a política externa não só a serviço de um projeto de desenvolvimento que hoje em dia já ousa contemplar novos horizontes de capacitação de desenvolvimento até mesmo de eliminação pela primeira vez na nossa história da pobreza extrema mas também ousa contemplar novos horizontes de inserção internacional e aqui uma vez mais sublinhando o papel de promotor de uma ordem multipolar cooperativa que eu acho que recai sobre o Brasil nesse momento a multipolaridade em si mesma ela não será necessariamente benigna ou positiva ela pode ser fruto de tensões de incompreensão de polarização entre diferentes interesses diferentes culturas diferentes religiões e o que eu vejo é o Brasil singularmente bem posicionado para trabalhar por uma multipolaridade da cooperação em que a interação com os principais polos também não represente negligência ou desrespeito em relação a atores menores do cenário internacional muitas vezes digo que nós nos orgulhamos e temos satisfação de estar no G20 mas nós não podemos esquecer o G173 que é o resto da comunidade internacional e sem o apoio desse G173 também não conseguimos realizar muitos de nossos objetivos para dar um pequeno exemplo não teríamos conseguido eleger o professor Graziano para diretor geral da FAO muito obrigado muito obrigado a sua excelência o senhor ministro das relações exteriores embaixador Antônio de Aguiar patriota pela sua brilhante explanação e passo agora a palavra a sua excelência o senador Cristóvão Buarque e eu queria dizer a vossa excelência senador que havia lido logo no início dos nossos trabalhos o seu ofício dizendo da impossibilidade de comparecer à reunião de hoje mas ficamos muito felizes que a vossa excelência tenha podido arrumar um espaço na sua agenda para poder aqui estar hoje na nossa reunião tenha a vossa excelência a palavra agradeço o presidente Collor que tenha iniciado por essa fala cumprimento o ministro porque ao citar que eu pedi licença para não estar aqui hoje é porque nesse momento eu devia estar no Rio de Janeiro numa reunião do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável é um encontro que a meu ver é muito ousado ambicioso correto com personalidades que eu gostaria muito de estar presente mas na hora de ir para o aeroporto eu cancelei e vir para aqui porque eu achei porque eu achei que devia estar aqui e comuniquei a eles creio que entenderam o médio de que a sua presença aqui me obrigava a estar aqui e eu estou satisfeito em ter vindo aqui o problema é que essa viagem eu vou ter que sair pegar um avião a 1h18 talvez eu não fique aqui o tempo suficiente para poder me dialogar como eu gostaria eu quero começar dizendo que na minha convivência com o Itamaraty e com diplomatas de outros países eu aprendi que existe uma diferença entre diplomacia e política externa embora a diplomacia que faz a política externa mas a política externa é maior é nesse sentido que eu gostaria de ter mais tempo para discutir assuntos de política externa como qual será a posição do Brasil em relação por exemplo a alguns problemas refugiados migração fronteiras no caso do Brasil direitos humanos terrorismo meio ambiente comércio energia propriedade industrial científica e tecnológica eu gostaria de discutir isso mas o senhor vai ter outras oportunidades de vir aqui e eu vou ter que sair mas dá tempo teremos tempo mas aí eu queria falar do último ponto seu que é o imediato que é a Rio Magente aí também presidente Collor existe uma maneira de trabalhar diplomaticamente e uma maneira de trabalhar como política externa por exemplo a diplomacia eu pegando uma frase do ministro é como buscar progresso isso é um trabalho de engenharia diplomática política externa é como influir no mundo para mudar o conceito de progresso como definir progresso é uma questão de política primeiro intelectual depois de política externa eu creio que nosso nossa aí da Rio mais 20 nosso mais do que isso ao recebermos aqui a Rio mais 20 nós deveríamos sem esquecer a diplomacia mas temos um enfoque central de como fazer política externa para levar o mundo a entender que esse progresso que tem 200 anos medido pelo PIB não é capaz de dar respostas à humanidade e aí eu diria que três pontos e depois eu vou fazer um apelo ao senhor três pontos que a minha vez deveríamos ter primeiro e o presidente Collor tem falado nisso é defender as conquistas de 92 a gente não pode abrir mão das conquistas de 92 nosso discurso da presidenta tem que ser nesse sentido segundo eu creio que aliás a presidenta devia abrir o seu discurso dizendo o mundo está em risco o mundo não a humanidade está em risco alertar para essa situação e terceiro é propor rumos e esses rumos eu diria que poderiam partir por alguns pontos e eu estou dizendo esses pontos com base em uma provocação muito positiva feita pelo embaixador Corrêa do Lago na terça-feira na UNB dizendo algo que me deixou muito positivamente surpreso de que haverá um site para onde as pessoas poderão dar sugestões do que a presidenta pode falar na Rio Magente com a provocação dele eu já fiz uma lista na hora primeiro esse o mundo a humanidade está em risco tem que dizer isso aos chefes de estado e de governo e a partir daí começar a sugerir algumas coisas um o novo indicador de progresso é preciso ser adotado no mundo inteiro quem falaria disso seria o Sarkozy porque ele chegou a elaborar uma proposta alternativa segundo definirmos que existem patrimônios intocáveis que nenhum país terá direito de tocar nesses patrimônios como já tem a Antártica que não é de nenhum país muito bem mas as florestas da Sibéria o Polo Norte tudo isso a gente vai deixar a humanidade que sejam tocados porque estão no território de um país ou nós devemos ter patrimônios intocáveis como temos patrimônios culturais intocáveis o outro é preciso ministro que nós propusemos mesmo que não seja possível uma política fiscal verde que aumente os impostos dos bens poluidores que diminua e até dê incentivos aos bens em equilíbrio com a natureza e aí essa política fiscal verde só tem sentido se for respeitada internacionalmente um país fazer sozinho não vai adiantar esse discurso precisa fazer uma crítica ferrenha ao atual modelo de desenvolvimento econômico não dá para continuar sustentável com esse modelo a reunião que eu não fui agora no Rio eu ia falar da sustentabilidade e da sustentabilidade que estão querendo uma sustentabilidade insustentável a economia verde puramente ela pode adiar a insustentabilidade mas ela virá porque ela toca em recursos que são também limitados então é preciso fazer uma crítica eu creio que a gente precisa começar a defender a ideia de um investimento mundial na educação das crianças da África das nossas e todo mundo o mundo fez um plano de Marshall depois da segunda guerra para fazer a recuperação industrial e deu certo porque que nós nos recusamos e consideramos exótico esotérico até um plano do mesmo porte talvez até maior para a educação e custou pouco e trouxe vantagens imensas uma outra coisa que eu não acredito que o chefe de Estado posso nem ouvir mas a gente vai propor paralelamente a criação de um tribunal para julgar os crimes da economia contra a humanidade a AIA discute como pôr na cadeia ditador Dr. Artura eu não defendo por na cadeia esse seria um tribunal moral como foi o tribunal Russell 60 anos atrás mas que imitam parecer dizendo o que aconteceu em 2008 foi um crime ou que não foi porque para esse crime tem que ter vontade própria pelo que eu vejo e leio houve vontades para fazer essa crise 28 milhões de desempregados na Europa é um crime se alguém fez isso conscientemente para realizar sua voracidade pessoal e finalmente para não dizer outras coisas até porque não posso perder o meu avião é que o Pnuma se transformar num num programa da Nações Unidas para o desenvolvimento humano mais amplo do que o meio ambiente meio ambiente e os propósitos também e aí embora eu não coloque nessa grandeza é a ideia que temos discutido de criar um centro no Rio de Janeiro como legado da ILMAS 20 dentro da família da Universidade das Nações Unidas para pensarmos o futuro e eu disse que tinha uma pedida a fazer eu gostaria de solicitar a sua ajuda para a gente ter uma audiência com a Presidenta Dilma para poder dizer o que a gente pensa eu não quero ir sozinho não o Presidente Collor tem que estar tem que ter um grupo de senadores o Embaixo do Correio do Lago disse que vai se ouvir o Brasil inteiro essa foi a melhor coisa que eu vi sobre a ILMAS 20 mas podia ouvir a gente sem ser pela internet eu acho também devia ter uma audiência com as entidades sociais por exemplo esse Conselho Empresarial Brasileiro para o Brasil e Sustentável e outras entidades esse Conselho porque é onde eu não fui hoje de manhã eles poderiam ter uma audiência com a Presidenta para dar sugestões do que é que ela deve falar e concluo Presidente Collor dizendo que a nossa Presidente e política se faz muito com sorte teve uma coincidência extrema de ser a chefe de Estado nesse momento do mundo inteiro não pode desperdiçar e ela vai desperdiçar se ela ficar só na diplomacia se ela não trouxer a inspiração de uma política externa de uma proposta alternativa para os rumos da humanidade inteira eu desejo que a nossa Presidente assuma isso que a história lhe ofereceu e que a sua vida me parece da grandeza para ela aproveitar bem juntaram-se as circunstâncias históricas e juntaram-se as circunstâncias biográficas não pode ela nem nós desperdiçarmos a gente quer colaborar e aqui são algumas ideias peço mil desculpas de não ficar aqui Presidente Collor mas já foi uma quebra de compromisso ao não ir lá ao Rio de Janeiro de manhã agora à tarde eu vou ter que fazer essa viagem e a única chance é sair daqui a uma da tarde muito obrigado por ter estado aqui Presidente Collor eu parabenizo e espero que tenhamos muitas outras oportunidades de debater seja aqui seja em encontros menores muito obrigado a sua excelência o senador Cristóvão Buarque pela sua presença e pelas suas formulações passo agora a palavra a sua excelência o senador Luiz Henrique senhor presidente senhor chanceler embaixador Antônio Patriota senhores embaixadores que eu quero saudar na pessoa do embaixador Rui Nogueira secretário-geral do Itamaraty senhoras e senhores senadores hoje à noite senhor presidente a escola do teatro Bolshoi que é a única fora da Rússia apresenta uma peça completa Gisele só ela o corpo de dança do municipal do Rio de Janeiro e do de São Paulo é que tem competência para apresentar um espetáculo desse nível e são crianças pobres da periferia transformadas em príncipes e princesas por sinal a bailarina que vai fazer o papel de Gisele é uma goiana chamada Amanda que eu acredito será a futura Ana Botafogo desse país a menina pobre que foi para Joinville sozinha e ficou lá aprendendo a sua arte bom eu sinto esse fato senhor presidente porque nós tivemos a oportunidade de no exercício da prefeitura de Joinville e de governador do estado atrair para Joinville essa escola que é a melhor escola de dança do mundo e também duas escolas que são as melhores do mundo na sua especialidade a ENA francesa que tem sede em Florianópolis que é a única filial fora de Paris e Estrasburgo e a Ecole des Mines de Saint-Etienne que é a primeira na Europa em tecnologia da informação que lá mantém o seu curso de doutoramento em gerência da inovação Vossa Excelência senhor embaixador mencionou um programa muito importante do governo federal do governo da presidência Dilma que é o Ciência Sem Fronteira na verdade é Educação Ciência e Inovação Sem Fronteira que se caracteriza basicamente pelo envio de jovens talentos para grandes universidades e grandes centros de excelência internacional A pergunta que eu faço é o seguinte é a seguinte não seria possível ao Itamaraty em reunindo os governadores os 27 governadores estimulá-los a trazerem instituições de excelência para fazerem suas filiais aqui no Brasil como a Universidade Duke está fazendo em Natal com a participação do neurocientista Miguel Laporta Nicoleles aqui foi citada a presença do senhor embaixador do Portugal a fundação Gulbenkian bem que poderia estabelecer uma filial aqui no Brasil então essa é uma ideia que já frutificou hoje nós temos três instituições de renome mundial estabelecidas no Brasil no caso no estado de Santa Catarina eu lembro que o embaixador Rui Nogueira quando o diretor da divisão da Europa ocidental muito nos ajudou para a vinda da Enar como a embaixadora Tereza Quintela então no exercício de representando o Brasil na Rússia muito nos ajudou para que trouxéssemos a escola do teatro Bolshoi então essa era uma ideia que eu queria deixar a vossa excelência eu acho que se cada estado procurar pelo menos uma instituição de excelência e eu vejo que São Paulo está procurando acho que o senador Aloysio pode confirmar isso atrair uma filial do MIT que seria fantástico seguindo aliás seguindo aliás uma experiência que São Paulo mesmo fez quando criou o ITA com professores do MIT que foi a primeira geração de professores que resultou em Embraer então era essa sugestão que eu queria fazer a vossa excelência muito obrigado a sua excelência o senador Luiz Henrique antes de passar a palavra a sua excelência o senador ministro Francisco Dornelis eu gostaria de mais uma vez em nome de todos os integrantes desta comissão agradecer a presença dos senhores membros do corpo diplomático o excelentíssimo senhor embaixador de Portugal Francisco Ribeiro Teles o excelentíssimo senhor ministro da Embaixada da República Argentina senhor Facundo Vila o excelentíssimo senhor conselheiro político da Embaixada de Israel senhor Léo Vinovski o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Embaixada da República Argentina senhor Gonçalo Estensa o senhor segundo secretário da Embaixada da República Argentina senhor Juan Antônio Barreto além de agradecer a presença do embaixador Rui Nogueira Rui Nunes Pinto Nogueira secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores e o embaixador Jerônimo Moscardo passo agora a palavra aliás senhor presidente se me permite pois não senador Luiz a presença aqui do embaixador da República Argentina me permite fazer uma referência o corpo de baile do Teatro Colom que é um dos mais belos teatros do mundo já apresentou o espetáculo Gisele em Joinville no Festival de Dança que esse ano faz 30 anos tem excelência também para realizar esse espetáculo então acredito que além do Teatro Santiago Teatro Colom de Buenos Aires e os teatros do Rio e São Paulo só a Escola Bolshoi tem competência para fazer um espetáculo desse nível Muito obrigado senador Luiz Henrique passo a palavra a sua excelência o senador ministro Luiz Francisco Dornelis ministro patriota eu queria cumprimentar a vossa excelência pelo importante trabalho desenvolvido pelo Brasil na organização mundial de comércio através do senhor embaixador Roberto Azevedo que conseguiu com grande esforço e vencendo mesmo a relutância do fundo monetário internacional conseguiu inclusive o apoio dos Estados Unidos para colocar o problema câmbio dentro das discussões de comércio hoje um câmbio desvalorizado principalmente por parte de países que tem alto nível de reservas e que tem importantes saldos comerciais tem o mesmo reflexo de uma incentiva à exportação ou do aumento tarifário é o que está ocorrendo hoje no mundo os países não estão recorrendo mais ao subsídio fiscal ao subsídio creditício ao subsídio ao subsídio fiscal creditício monetário eles estão recorrendo ao câmbio desvalorizado o que aconteceu o Brasil o Brasil conseguiu com quase uma oposição vamos dizer do fundo monetário fazer uma grande reunião da OMC colocando o câmbio no problema comércio eu diria botou o trem nos trilhos eu queria perguntar vossa excelência que essa importante decisão tomada esse importante evento conseguido pelo Brasil como vai ser o prosseguimento o que pretende o Brasil agora que já colocou o trem nos trilhos fazer para o trem andar eu entendo senhor presidente e nós podíamos inclusive criar situações de natureza real ou seja estimular empresas brasileiras a entrarem com medidas com medidas de solicitação de direitos compensatórios visando a considerar o câmbio desvalorizado uma prática desleal de comércio mesmo dentro do quadro atual para que nós consigamos uma situação de fato e dar maior dimensão a discussão desse problema tão bem iniciado pelo Brasil o fato é o seguinte o que o Brasil vai fazer a partir de agora para dar prosseguimento a uma iniciativa tão importante muito obrigado muito obrigado a sua excelência o senador ministro Francisco Dornelis e passo agora a palavra a sua excelência senadora Ana Amélia obrigado presidente Fernando Collor cumprimentar o chanceler Antônio Patriota sempre atencioso com o congresso com esta casa e com as demandas inclusive do meu estado testemunha disso quero apenas lamentar de não estar desde o início da sua exposição porque a gente aqui compartilha muitas comissões técnicas eu vou muito simplesmente duas questões como deixa eu ver aqui para falar sobre a Rio Mais 20 falo sobre isso lhe perguntando que eu percebo a chanceler um certo ceticismo em relação a resultados concretos em relação a esta conferência do que adivinha esse ceticismo porque é uma desconfiança de que o mundo está aí dividido em relação a esses temas então eu gostaria de saber do senhor qual é digamos o empenho do governo brasileiro em evitar e que haja um sucesso como houve na Rio Eco 92 presidida pelo presidente Collor então que esforço e que foco está sendo tomado para porque não só é importante a presença de muitos chefes de estado mas conteúdo da conclusão desses trabalhos e a outra questão agora é mais regional embaixador eu chanceler eu como representante do Rio Grande do Sul tenho acompanhado com perplexidade porque o meu estado é um estado de vocação exportadora e as salvaguardas ou as barreiras comerciais o protecionismo que está se exacerbando na Argentina em relação ao comércio bilateral tem provocado um prejuízo enorme no Rio Grande do Sul algumas indústrias do setor de máquinas agrícolas estão saindo do Rio Grande do Sul e indo para a Argentina isso é muito negativo para uma relação harmoniosa dentro de um bloco que patina agora sobre seu próprio sucesso e êxito em matéria de avanços institucionais e até avanços econômicos então eu gostaria de ver uma palavra que o governo brasileiro porque a presidenta Dilma Rousseff quando esteve na festa da uva em Caxias do Sul falou que alguns setores haveriam salvaguardas até não foi bem compreendido porque parecia um setor de vinhos já que o setor é citado nesse então queria que vossa excelência me disse me dissesse ou informasse qual é a providência no campo diplomático porque o seu limite é este dos contatos com o governo argentino nessa matéria a queda a queda nas vendas do comércio para o Rio Grande do Sul foi superior a 50% e afetando não só as questões puramente comerciais mas também na área de serviços como a questão dos transportes internacionais com base no Rio Grande do Sul lhe agradeço muito a atenção muito obrigado a sua excelência senadora Anamélia e passo agora a palavra a sua excelência o embaixador Antônio Patriota ministro de Estado das Relações Exteriores depois pode fazer por blocos está certo bom começando um pouco na ordem dos comentários na verdade o senador Cristóvão Buarque fez uma exposição muito interessante como sempre instigante e eu até tive tempo de comentar rapidinho com ele que eu acho apropriada essa distinção que ele faz entre diplomacia e política externa e para dar um exemplo em relação ao Rio mais 20 diplomacia muitas vezes é um método para se chegar a um resultado e a política externa pode ser definida mais como uma ambição os objetivos o Brasil como país anfitrião terá que fazer uso de muita diplomacia tentando aproximar posições ouvindo as diferentes posições e aspirações ou críticas que possam surgir de diferentes lados mas como bancada digamos o delegado brasileiro que estiver lá sentado com o nome do Brasil o Brasil tem a obrigação de ser muito ambicioso e de delinear com muita clareza quais são os nossos objetivos em relação ao temário da agenda que está dividido em dois grandes blocos um deles a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e o outro tema a questão da governança ambiental talvez esquematizando pudéssemos interpretar dessa forma e o outro comentário que ele fez e que eu também me identifico com ele eu acho muito apropriado essa ideia de que o próprio progresso estamos aqui todos motivados pelo progresso do nosso país mas em função do momento que a humanidade vive e eu acho que é apropriado falar de humanidade nesse contexto nós temos que procurar uma redefinição de progresso é um pouco esse também o papel da Rio Mais 20 quer dizer progresso é apenas taxa de crescimento do PIB segundo fatores econômicos ou existe progresso dentro da persistência dos atuais padrões de produção e consumo existe possibilidade de progresso com um bilhão de pessoas que não se alimentam adequadamente com as assimetrias de desigualdades é uma discussão complexa filosófica até certo ponto mas a filosofia muitas vezes emboca em resultados muito concretos e se nós evitamos o debate o que acontece é simplesmente enfim permanecermos com os mesmos conceitos as mesmas ideias e eu gosto sempre de citar uma ideia que o Einstein dizia que um sinal de insanidade é esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa então se a gente quer resultados diferentes precisa mudar a metodologia mudar as ideias e buscar novos paradigmas mas é muito essa que é a proposta da Rio Mais 20 de certa maneira aqui eu vou enveredar um pouquinho pela pergunta da senadora do Rio Grande do Sul Ana Amélia quando ela fala de ceticismo eu acho que aqui também nós temos que tomar cuidado para não cairmos na armadilha de aceitarmos conceitos pré-fabricados do que é o êxito o que é o fracasso o que é a ausência de êxito a proposta é uma proposta muito ambiciosa e sui generis não é a mesma proposta da Rio 92 a Rio 92 de certa maneira estava abrindo o caminho para a consciência ambiental que ainda não tinha sido incorporada na reflexão sobre desenvolvimento e era um ponto de chegada para vários exercícios negociadores de convenções sobre mudança do clima biodiversidade a própria agenda 21 a consolidação de conceitos que valorizamos e aqui concordo com o senador Cristóvão Bar que não pode haver retrocesso como das responsabilidades comuns porém diferenciadas e isso agora entra com mais força até quando falamos de desenvolvimento sustentável enquanto que a proposta da Rio mais 20 é mais um ponto de partida não só lançando um olhar crítico mas que aí equilibre realizações e lacunas do que foi conseguido desde a Rio 92 em diferentes áreas existem áreas em que avançamos e países individualmente podem mostrar grande liderança nessa direção aqui no Brasil em diminuição do desflorestamento em diversificação da matriz energética etc existem outras áreas onde os avanços foram muito frustrantes negligenciáveis ou inexistentes como essa por exemplo da mudança de padrões de consumo e produção mas ponto de partida também em função do que se observou nesses últimos anos de crise econômica nos centros mais desenvolvidos nos Estados Unidos a crise do euro e outras e que aí eu até concordo existe um certo ceticismo em relação a capacidade de avançarmos em direção a novas utopias mas o ceticismo que pode ser saudável porque é necessário eu tive em Davos este ano para mais um debate sobre Rio mais 20 e houve um apresentador que fez uma uma diferenciação interessante entre utopia e distopia utopia é a ideia de que nós realizaremos sacrifícios em função de uma luz no fim do túnel que nos trará melhores condições de vida enfim uma recompensa e distopia é o sacrifício sem recompensa e que aí sim seria digamos o cenário do mais absoluto desalento internacional que nós não podemos aceitar de forma alguma então eu acho que é importante termos em mente qual é a proposta da Rio mais 20 e temos em mente também que é um exercício de características muito inovadoras próprias e em que o Brasil exercerá sem dúvida sua liderança pelo exemplo mas também como eu gosto de dizer liderança também na identificação dos nossos desafios e daquilo em que nós não estamos conseguindo cumprir da maneira mais satisfatória e onde é que temos que colocar mais ênfase porque aí também que nós podemos convencer outros atores a assumirem plenamente suas responsabilidades quando se fala no resultado da Rio mais 20 claro nós estamos trabalhando aqui num documento final numa declaração e aí teremos que exercer diplomacia para conciliar uma multiplicidade de interesses e preocupações mas nós também estamos olhando para a possibilidade de adoção de objetivos do desenvolvimento sustentável que reconciliem os três pilares do desenvolvimento sustentável econômico, social e ambiental e o interessante nesses objetivos que certamente de certa forma complementarão os objetivos de desenvolvimento do milênio é que eles se dirigem a todos os países da comunidade internacional quando nós adotamos os objetivos de desenvolvimento do milênio a ideia era reduzir mortalidade infantil materna erradicar analfabetismo e promover desenvolvimento social a ênfase era toda na pobreza e no mundo em desenvolvimento quando se fala de desenvolvimento sustentável a ênfase tem que ser muito nas responsabilidades comuns porém diferenciadas e quem mais desenvolveu mais poluiu historicamente tem aí uma responsabilidade muito grande e essa pressão digamos assim fará muito parte do espírito com que nós participaremos como delegação como formulação de política externa na Rio mais 20 eu anotei outros comentários do senador Cristóvão Buarque a importância da educação sem dúvida uma das chaves para esse desenvolvimento sustentável também que nós buscamos a ideia de um tribunal é atraente é utópica de certa maneira eu às vezes digo que quando um médico na busca de uma cura para uma doença de um paciente desperta outros sintomas ou piora a situação do paciente ele pode ser processado agora se a comunidade internacional ou um grupo de países resolve adotar uma estratégia para lidar com o desafio em qualquer área econômica paz e segurança ambiental e provoca mais instabilidade ou mais cria mais problemas do que soluções não existe um balcão onde a gente possa exigir uma recompensa de modo que é uma proposta utópica mas que corresponde a uma situação verdadeira que aí sim também deve fazer parte da atuação externa dos países na exigência de justiça e de estratégias para lidar com os desafios internacionais que levem a resultados positivos e responsabilização daqueles que criam situações mais negativas do que havia inicialmente é muito esse espírito até que esteve por trás de uma iniciativa brasileira no conselho de segurança que foi a da responsabilidade ao proteger e em complementação a ideia da responsabilidade de proteger países em sua maioria desenvolvidos preconizaram muito a ideia de que situações como a da Líbia etc exigiam uma intervenção militar para evitar um mal maior um banho de sangue na medida em que a autorização é concedida a uma intervenção desse tipo ela não pode significar um cheque em branco para esse grupo de países chegar lá e fazer o que bem entender existe a responsabilidade ao proteger que não pode criar mais instabilidade do que aquela para a qual ela foi autorizada a sanar ou melhorar a situação passo aos comentários do senador Luiz Henrique e nos orgulhamos todos da parceria estabelecida com o Bolshoi em Joinville é um exemplo muito interessante de parceria para aproximação entre duas culturas que geograficamente distantes mas que podem trabalhar juntas e estreitar os seus laços nesse caso pelo meio de uma expressão artística o Ciência Sem Fronteiras ele é muito focalizado no envio de estudantes brasileiros ao exterior mas existe um outro programa que é o de jovens cientistas que o ministro Mercadante pelo qual o ministro Mercadante também demonstra grande entusiasmo que é o de atração de cientistas jovens de outros países para fazerem estágios ou passarem uma temporada no Brasil ou em pesquisa ou ensinando compartilhando seus conhecimentos não há por que ampliarmos esse tipo de prática até para áreas que sejam não necessariamente das ciências exatas quanto ao estabelecimento no Brasil de filiais assim de grandes universidades americanas a verdade é que temos visto grandes universidades americanas sobretudo estabelecendo entrepostos digamos assim ou filiais em grande variedade de países em Xangai na China mais de uma universidade norte-americana no Golfo é Dubai Qatar Abu Dhabi e a Colúmbia parece que está estabelecendo também um escritório ou uma presença no Rio de Janeiro agora ao mesmo tempo que isso aí pode ser desejável e eu acho que naturalmente o Brasil passará a trair até mesmo como função e desdobramento desses programas educacionais não esqueçamos a enorme demanda que existe por mais Brasil em outras regiões do mundo e eu diria que qualquer iniciativa no sentido de atrair grandes estabelecimentos no Brasil teria que ser também complementada por iniciativas por exemplo levar o conhecimento desenvolvido pela Embrapa a cenários no mundo em desenvolvimento no Caribe na África em outros lugares em que as condições de solo de clima são semelhantes e onde esse avanço científico tecnológico brasileiro pode ter um impacto levar também nossa experiência em matéria de saúde enfim existem várias áreas de excelência brasileira e uma demanda crescente por cooperação técnica mas a cooperação técnica às vezes ela se esgota num projeto delimitado no tempo de impacto bom nós procuramos sempre que seja estruturante mas para que seja o mais estruturante possível eu acredito que presença de escritórios da Embrapa ou da Fiocruz ou mesmo de estabelecimentos docentes brasileiros poderá ser um caminho para o futuro eu agradeço muito senador Dornel de ter lembrado aqui uma iniciativa importante do Brasil em levar a conversa sobre o impacto das flutuações cambiais sobre o comércio para a OMC recentemente no dia do diplomata 20 de abril no Itamaraty a presidenta Dilma nos honrou com sua presença eu fiz a minha alocução anual eu comentava que não só nós estamos muito engajados na ciência tecnologia e inovação como uma bandeira e uma uma via de aprimoramento do nosso desenvolvimento mas nós tentamos também usar a inovação e a imaginação no exercício da nossa própria agenda internacional e eu dei dois exemplos um deles foi o responsabilidade ao proteger parece ser uma mudança pequena num conceito já consagrado mas que teve um impacto razoável e reequilibrou um pouco a discussão sobre intervenções militares para proteção de civis no conselho de segurança e um outro exemplo bem eloquente é esse da discussão sobre a flutuação cambial na OMC no momento em que a rodada de Doha está paralisada como nós sabemos isso aí fruto de circunstâncias associadas à crise econômica no mundo desenvolvido e a tentativa de alguns dos principais atores na OMC de redefinir o mandato negociador da rodada que em bom português é isso que se estava tentando fazer tirar a ênfase da rodada na agenda para o desenvolvimento e estabelecer novas ênfases como abertura de mercados em países emergentes para produtos industriais isso levou a paralisia e talvez os dois principais temas eu diria da conferência ministerial da OMC no ano passado tenham sido enfim dois principais desdobramentos tenham sido a sessão da Rússia que foi negociada ao longo de 18 anos e sem dúvida era o principal país a principal economia que não fazia parte do sistema multilateral de comércio consolidado na OMC e o outro foi esse da discussão sobre câmbio e comércio como o senhor muito bem apontou superando resistências iniciais bastante consideráveis e em última análise trilhando um caminho que envolveu desde a organização de um seminário eu sei que o senhor esteve envolvido de alguma forma o setor privado também o Josué Gomes da Silva da Coteminas foi convidado para participar também de um seminário e fez um artigo depois até que ele publicou na imprensa o senhor também escreveu alguma coisa sobre isso não foi? e sem dúvida o prosseguimento é uma das chaves da questão como é que vamos fazer a ideia será sem dúvida manter o tema na agenda do comitê de finanças e comércio que já começou a abordar a questão e encontrar métodos de levar adiante essa conversa em coordenação com os demais membros da OMC o que eu posso assegurar é que o tema não sairá da agenda da organização e eu vejo ele se transformando de fato em um dos assuntos mais candentes e que mais despertarão interesse no contexto da OMC a senadora Anamélia falou um pouco da Rio mais 20 eu já abordei indiretamente na resposta ao senador Buarque eu gostaria de dizer também a senhora disse que não é só reunir muitos chefes de estado sem dúvida mas a reunião de chefes de estado também é importante e já temos 116 chefes de estado que já está um bom número até superior a da Rio 92 porque participação é importante e quando eu digo chefes de estado é uma modalidade de participação demonstra o interesse dos governos no seu mais alto nível agora tivemos a confirmação do presidente Putin e do futuro do presidente da França François Hollande que comparecerão mas participação também de sociedade civil haverá uma série de eventos haverá 10 mesas redondas os diálogos como nós estamos chamando dos quais participarão personalidades do empresariado do mundo acadêmico da sociedade civil e isso aí dá também a essa conferência um caráter muito especial não só a participação pela presença mas estamos buscando maneiras de assegurar que a voz desses diferentes atores seja ouvido os diálogos formularão cada uma das 10 mesas redondas três recomendações que depois serão debatidas pelo chefe de estado em mesas redondas durante a parte intergovernamental uma maneira também de criar capilaridade entre a sociedade amplamente vista e os debates governamentais a senadora falou de perplexidade em relação à situação das nossas exportações no âmbito do Mercosul e da situação regional e ela me perguntou o que a diplomacia brasileira está fazendo eu aqui eu queria enfatizar muito até aproveitando a presença de colegas argentinos na plateia em primeiro lugar o momento vivido como eu já fiz pela América do Sul mas também pela relação Brasil-Argentina que é um momento de grande convergência no plano político no plano dos objetivos no plano daquilo que nós tentamos realizar internamente os dois países são hoje dirigidos por duas mulheres não deixa de ser uma circunstância interessante mas duas líderes também que se afirmaram em seus países na defesa de uma agenda de justiça social de promoção de um crescimento econômico que reduz a desigualdade e também existe preocupação nos dois países com a questão da competitividade face a terceiros recentemente houve um encontro muito interessante em São Paulo entre o Paulo Schaaf e o senhor Mendy Guren que é o representante da congênere da Fiesp na Argentina e em que eles concordaram em estabelecer conjuntamente os dois setores privados ou representantes de enfim confederações importantes nos dois países para estudar como reagir de que forma maximizar a cooperação entre os dois setores privados em face de competição de outras regiões do mundo sabemos que a competição preveniente da Ásia é um desafio grande para a nossa região da China em particular mas também de outros países e na verdade as preocupações dos dois lados da fronteira são muito semelhantes com esse fenômeno então o que eu acho que é construtivo e a ênfase em que eu colocaria é de reunirmos esforços para encontrarmos caminhos que fortaleçam a nossa relação aproveitando esse momento de convergência política aproveitando esse momento mais amplo na América do Sul também de crescimento com progresso social e não permitir que situações episódicas relacionadas a comércio que surgem entre países que tem relacionamento intenso isso aí acontece entre Estados Unidos e Canadá entre Estados Unidos e União Europeia no seio da União Europeia não permitir que isso desvia a nossa atenção de toda essa oportunidade de toda essa confluência o que não significa que não daremos importância à situação específica de produtos de setores de práticas que nos pareçam enfim problemáticas ou não aceitáveis ou que exijam uma conversa eu posso comentar que há poucos dias eu conversei como eu faço muito frequentemente com meu colega o chanceler e-diretor Timerman e concordamos em promover um encontro de um grupo de ministérios aí haverá Itamaraty Midic Agricultura eventualmente também Minas e Energia a ideia é que inicialmente se reúnam em nível de vice-ministros em Buenos Aires para buscar uma acomodação uma aproximação que examine com cuidado alguns desafios da agenda bilateral nesse momento muito obrigado a sua excelência o embaixador Antônio Patriota ministro de Estado das Relações Exteriores e passo a palavra agora a sua excelência o senador Eduardo Suplicy pela ordem presidente desculpe senador pela ordem sua excelência senadora Anamélia eu apenas queria aproveitar a oportunidade para agradecer especialmente a dedicada e competente atuação da assessoria parlamentar do Itamaraty nesta casa o nosso embaixador Sérgio Danese a ministra Cláudia Busi que tem sido exemplares em todas as demandas que individualmente ou coletivamente temos demandado junto ao Ministério das Relações Exteriores esse reconhecimento é importante porque temos um relacionamento diário com isso e em nenhum momento tem faltado esse apoio eu acho que o presidente endossa essa posição e eu queria então fazer o agradecimento expressar esse agradecimento público a vossa excelente pela ordem senhor presidente antes de passar a palavra sua excelência o senador Luiz Henrique eu endosso as palavras da sua excelência senadora Anamélia e eu acredito que seja por isso senhor ministro que o embaixador Danese e a ministra irão permanecer aqui por mais algum tempo nessa assessoria parlamentar mas antes de passar a palavra sua excelência embaixador Antônio Patriota para falar a respeito do que aqui foi dito por sua excelência embaixadora Anamélia pela ordem sua excelência do senador Luiz Henrique posso fazer só um agradecimento então com a sua licença o embaixador Patriota já que foi feito um agradecimento eu não queria deixar de agradecer ao senado especialmente ao senhor presidente da comissão a pressa a rapidez relâmpago até como foi aprovado o acordo de sede da Rio Mais 20 e foi um pedido especial isso aqui também a nossa assessoria transmitiu com eu acho a ênfase apropriada que o interesse que tínhamos nisso queria agradecer muito que foi realmente com a maior rapidez isso aí já criou uma boa um bom ambiente muito obrigado muito obrigado o senhor embaixador Antônio Patriota realmente a comissão de relações exteriores entendeu como de urgência urgentíssima a aprovação do acordo sede para a realização da conferência Rio Mais 20 e a assessoria do ministério das relações exteriores a assessoria parlamentar junto ao congresso nacional atuou também de forma muito expedita e muito eficiente quero agradecer aqui ao embaixador Anésio e sua equipe que nos proporcionou aprovar isso em tempo recorde passo a palavra ao seu excelente senador Luiz Henrique secundando o que disse a senadora Anamélia ouvi alguns comentários de que nós vamos perder aqui a presença do embaixador Danésio que ele seria convocado para outras missões do Itamaraty e só fazendo o trocadilho dizendo que sem o Danésio será danoso para essa comissão e o objetivo da sugestão que eu fiz é no sentido de multiplicar massificar esse esforço que o Brasil está fazendo através o Ciência Sem Fronteira a Iná de Florianópolis já qualificou mais de 800 servidores públicos em dois anos de funcionamento quer dizer o custo de enviar 800 servidores né o custo de enviar 800 jovens para o exterior é muito é muito maior do que trazer uma uma filial de uma dessas instituições esse é o objetivo da sugestão que eu fiz senhor embaixador muito obrigado sua excelência o senador Luiz Henrique e agora pedindo desculpas a sua excelência senador Eduardo Suplicy porque a palavra dele foi concedida esses apartes a senadora Anamélia e o senador Luiz Henrique com a palavra sua excelência senador Eduardo Suplicy primeiro eu quero dizer que o que a senadora Anamélia disse senador Luiz Henrique e vossa excelência eu também aprovo inteiramente porque ambos os embaixadores Danese e Cláudia tem sido excepcionais desde o momento que aqui chegaram em tantas situações senhor presidente então muito obrigado e parabéns ao ministro pela assessoria excelente que tem peço desculpas e hoje está um pouco afônico mas tenho primeiro ministro vossa excelência mencionou e de forma muito enriquecedora para o nosso conhecimento os passos todos dados em diversas situações eu gostaria de comentar algumas ali em cartagena diversos chefes de estado das Américas afirmaram que numa próxima reunião de cúpula gostariam que Cuba estivesse presente em grande parte isso depende dos Estados Unidos encerrarem o bloqueio o embargo com respeito a Cuba que dura mais de 50 anos pelo que vossa excelência pôde observar nos diálogos que aqui mencionou da secretária de estado Hillary Clinton do próprio presidente Barack Obama tanto lá em Cartagena quanto na Casa Branca ou em Washington e em outros lugares mas também nos diálogos havidos com o presidente Raul Castro e o ex-presidente Fidel Castro de vossa excelência e da presidenta Dilma Rousseff que perspectivas há para que isto ocorra em breve como pode o Brasil colaborar para que isto efetivamente aconteça há hoje um artigo do jornalista ou comentarista Kenneth Maxwell que fala do presidente Obama relativamente a certa demora que ele estava tendo e criticado até pelo New York Times para definir a questão relativa ao casamento de gays ou homossexuais só que este artigo foi escrito diz aqui a folha de hoje antes do presidente Obama ter feito uma declaração de que está a favor agora definitivamente mas o análise dele se refere mais a Cuba a questão do embargo de Cuba e menciona certas dificuldades sobretudo por causa da importância de opiniões de parlamentares que vieram de Cuba se tornaram parlamentares norte-americanos e tem importância seja lá na Flórida seja no Congresso norte-americano e mas ele também insta que o presidente Barack Obama logo e os Estados Unidos inclusive com o Congresso norte-americano eu avalio que para que isso efetivamente aconteça o papel que o Brasil pode desempenhar pode ser muito relevante inclusive estes diálogos por isso que eu perguntei que tão proximamente estiveram e nesse últimos nos últimos dois meses aconteceram é a razão da minha pergunta eu sinceramente acredito que o Brasil possa colaborar e inclusive o Senado Federal por isso que aqui tomei algumas iniciativas que ainda estão sendo objeto de consideração acho que gostaria também de perguntar no caso do Oriente Médio e sobre o Irã quais as perspectivas para efetivamente resolver a questão do programa nuclear a declaração de Teheran que sobre a qual V. Exª e o ministro Sassu Amorim aqui falaram pode contribuir para que haja um progresso mais efetivo relacionado a isto até quando terá a Palestina na sua avaliação esperar para que efetivamente seja reconhecida como um Estado soberano e novamente aqui acredito que haja um papel tão significativo que o Brasil tem e pode realizar ainda mais efetivamente no diálogo entre Israel e a Palestina Com respeito ao Mercosul nestes momentos de crise econômica tem havido tendências por vezes protecionistas mas como a luz destas forças poderão os países do Mercosul aprofundar a integração mesmo neste cenário internacional de dificuldades eu tinha perguntas que também aqui já foram formuladas pela senadora Anamélia e outros sobre a Rio mais 20 o número de chefes de Estado que já confirmaram a sua presença mas gostaria de perguntar se já são 112 ou algo assim 116 então quem sabe ainda possa ser aumentado esse número mas e mas quem sabe se a senadora Anamélia pergunta se o o o o o o também então 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 vou restringir minha pergunta quais aquelas personalidades que mais tem contribuído internacionalmente para a consciência ecológica o desenvolvimento sustentável que são convidados como oradores principais nesta conferência agradeço se puder informar gostaria aqui de fazer uma menção a uma mulher histórica não sei se a senadora Anamélia conhece mas o quero fazer aqui uma referência presidente escola outro dia me dei conta que o ministro Antônio Patriota ao sair da cerimônia de posse do Supremo Tribunal Eleitoral ali estava com o seu carro oficial dirigido por uma mulher e eu o cumprimentei por ter uma motorista a senhora Rita que parece ser eficientíssima e então cumprimento pela iniciativa que não é tão comum mas como domingo próximo é dia das mães presidente Collor eu quero agradecer a atenção que o embaixador Antônio Patriota assim como a ministra dos direitos dos direitos humanos Maria do Rosário tiveram com uma mãe que inclusive aqui está hoje presente mas vossa excelência a partir do apelo que fiz solicitou que eu peço os seus representantes no Itamaraty tomassem providências e ela aqui presente a senhora Eliana Mars escreveu uma breve carta de agradecimento permita salientar que quando eu mencionei o episódio para a ministra Maria do Rosário ela tomou a iniciativa de pedir para que aqui viesse está marcado dia 28 porque são muitos os casos de mães ou pais que tem tido dificuldades em diversos países Alemanha um deles para ter as suas crianças junto as mães ou aos pais e um caso é o da senhora Eliana Mars se me permite presidente eu vou ler a breve carta que ela escreveu ao excelentíssimo senhor ministro António Patriota venho por meio desta respeitosamente agradecer a atenção que recebi a presteza com que o ministro Santiago Mourão determinado por vossa excelência me concedeu audiência na última segunda feira para interessar-se dos detalhes do caso da minha filha Helena Mars uma menina de 12 anos que é portadora de síndrome de Down conforme o relato ele tomou o caso em mãos e propôs levar ao ministro António Patriota todos os meus relatos e discutir as possibilidades de ação no caso da minha filha foi reconfertante também a intenção do senhor ministro António Patriota de interar-se acerca das sugestões da secretária de direitos humanos ministra secretária acerca do caso mas sempre reiterando a necessidade de se obter o julgamento de segunda instância para que se abra o campo de ação para o Itamaraty nas negociações com a Alemanha para recuperarmos a filha dela perante a mãe estar com ela novamente aproveito a ocasião para reiterar meu desesperado apelo de ajuda em recuperar a Helena em minha vida como mãe não suporto mais essa separação e não vou desistir da luta inclusive esta noite dormi ao relento na praça dos três poderes para conseguir a atenção do judiciário e agilizar minha audiência que solicitei há alguns dias agradeço toda a atenção e despeço o meu esperão iraniano ou da comprovação da natureza pacífica desse programa nuclear reuniu-se recentemente em Istambul num encontro que foi considerado unanimemente positivo bem mais positivo do que os encontros anteriores isso aí eu pude comprovar em conversas com vários interlocutores inclusive com a secretária de Estado Clinton quando ela esteve aqui no Brasil no dia 18 para aquele encontro tivemos uma reunião bilateral mas ela veio também para um encontro importante que foi o da iniciativa do governo aberto sobre transparência e as palavras que ela utilizou para caracterizar esse encontro de Istambul foram até para mim surpreendentemente bem mais positivas do que aquilo que nós vínhamos ouvindo ou seja que ele proporcionava uma base positiva para que houvesse progresso numa reunião subsequente a reunião subsequente vai se realizar em Bagdad agora no dia 23 eu tive um breve encontro com o chanceler do Irã na capital da Tunísia onde por coincidência nos encontrávamos no mesmo hotel e também pude ouvir manifestações descreveria como encorajadoras da parte iraniana a declaração de Teheran é tida por muitos como um marco histórico não que ela resolva o problema da comprovação do caráter pacífico do programa nuclear iraniano mas ela desde o início era concebida como uma medida de fortalecimento da confiança num cenário em que o déficit de confiança é muito profundo entre os iranianos e os norte-americanos em primeiro lugar os ocidentais também de certa medida França e Inglaterra e curiosamente surgem vozes hoje em dia nos Estados Unidos até mesmo a ex-titular da unidade de planejamento político do Departamento de Estado que acabou de voltar para a Universidade de Princeton ela trabalhava com a secretária Clinton ela chama-se Anne-Marie Slaughter escreveu recentemente um artigo dizendo que foi uma oportunidade perdida que aquele caminho que havia sido aberto por Brasil e Turquia incidentalmente seguindo diretrizes ou ideias ou orientações que vinham do próprio P5 mais 1 dos Estados Unidos e dos demais membros permanentes merecia ter sido aproveitada talvez hoje já estivéssemos num estágio de maior confiança ou de menor desconfiança nessa situação seja como for nós temos manifestado com muita clareza o total repúdio a hipóteses de intervenção unilateral para lidar com o alegado ou suposto caráter militar do programa nuclear iraniano que sem dúvida contribuiria apenas para introduzir um grau muito mais elevado de instabilidade numa região que já é conhecida pelas tensões manifestas e latentes e que vive problemas delicados hoje em dia na Síria e em outros lugares e com algum alívio mas ainda talvez insuficiente certeza vemos se distanciar essa hipótese da intervenção militar unilateral esperamos que isso seja de fato o que ocorra e que essas conversas entre o P5 mais um progridam a Turquia e o Brasil acho que demonstraram que o diálogo pode produzir mais resultado às vezes do que apenas as ameaças ou as sanções e sem dúvida esse exemplo continuará a pesar um pouco nessas negociações nessas deliberações até quando a Palestina permanecerá à margem da comunidade internacional não poderá ser um Estado soberano eu tenho mantido contato frequente com o meu colega palestino Riyad Mal que eu telefonei para ele uns 5 dias atrás a última iniciativa dos palestinos foi uma carta longa do presidente Abu Mazen ao primeiro ministro Netanyahu buscando uma retomada das conversas bilaterais sobre paz num ambiente em que se proceda a interrupção da construção de assentamentos nos territórios se busque uma acomodação com base em parâmetros que conhecemos bem inclusive as resoluções das Nações Unidas e a parte israelense ficou de responder a esse gesto dentro de um horizonte que deve ser até o fim desta semana ou no máximo nos próximos dias esperamos que a resposta seja construtiva mas a verdade é que o Brasil em coordenação com outros países Índia e África do Sul por exemplo mas também Rússia e China e também no âmbito do Mercosul tem manifestado com a crescente firmeza a sua frustração com a ausência de progresso no processo de paz e até mesmo uma frustração mais específica o quarteto como é chamado o grupo que reúne o secretário-geral da ONU na União Europeia Estados Unidos e Rússia tem assumido a responsabilidade pela promoção do processo de paz agora o que que acontece ele se reúne e emite comunicados que não se traduzem em qualquer movimento ou qualquer avanço negociador e um tema que pode ser considerado como um dos mais importantes para a estabilidade mundial para a promoção da paz no Oriente Médio e contrário senso pode ser dos mais desestabilizadores da ordem internacional não é tratado no Conselho de Segurança porque supostamente o quarteto está se ocupando dele ora essa é uma situação que já está se tornando inaceitável e insustentável e as críticas que nós com a África do Sul e Índia com outros países temos feito no sentido de quarteto passar a se reportar ao Conselho de Segurança e de Conselho de Segurança assumir a sua responsabilidade também nesse tema não terceirizar e ficar de mãos cruzadas como se o assunto estivesse sendo tratado de uma maneira eficiente por outros é uma manifestação talvez ainda relativamente tímida e modesta mas que visa sobretudo modificar a dinâmica do debate sobre a situação no Oriente Médio que não é uma situação que deva ser monopolizada por um pequeno grupo de países é uma situação que pelo potencial que ela tem de desencadear a instabilidade violência em grande escala polarização entre o mundo árabe e o resto Israel e outros países merece ser tratada de forma multilateral e sobretudo acreditamos no nosso caso que com equilíbrio na medida em que gozamos de boas relações com os dois lados aliás o Mercosul negociou um acordo de livre comércio com Israel e depois negociou com a Palestina também eu tenho a intenção de organizar talvez no mês de julho um encontro com as diásporas aqui no Brasil de origem judaica e de origem árabe em torno também de um debate sobre a paz no Oriente Médio convidando colegas do Mercosul como demonstração de que se aqui as comunidades conseguem viver em paz por que não também no Oriente Médio e isso até inspirado um pouco por um livro que eu li recentemente de um franco libanês chamado Amin Maluf que sugere precisamente que as diásporas também passem a desempenhar um papel e eu acho que o Congresso Nacional também pode e deve se interessar por esse tema pela importância de que ele se reveste para a paz internacional muito obrigado muito obrigado muito obrigado sua excelência embaixador Antônio Patriota ministro das relações exteriores pela grande oportunidade que nos deu de ter uma panorâmica geral da política externa brasileira de agora vislumbrando o futuro as ações de ordem prática que vem sendo tomadas pela presidenta Dilma Rousseff por intermédio do Itamaraty do chanceler Antônio Patriota e cobrimos praticamente todo o nosso mapa geográfico do planeta e isso demonstra que o Itamaraty vem tendo uma atuação excepcional fazendo eco ao que sempre se fala que a diplomacia brasileira é sem dúvida a melhor diplomacia sem desmerecer os outros sobretudo sem desmerecer os nossos companheiros argentinos mas é a melhor diplomacia do mundo gostaria antes de encerrar e pedindo a sua presença ministro porque é um assunto que também diz respeito a área do Ministério das Relações Exteriores diz respeito a Rio mais 20 é porque hoje ao começar iniciarmos essa reunião eu dei conhecimento aos integrantes desta nossa comissão de duas notícias uma boa e a outra não tão boa a notícia boa de que a presidenta Dilma com a assistência do Itamaraty ligou para o presidente da Rússia o novo presidente eleito da Rússia Putin e para o presidente eleito da França Holanda e teve deles a confirmação da presença na Rio mais 20 é claro que isso demonstra o enorme prestígio de que a presidenta Dilma desfruta no exterior e tem um efeito simbólico eu acho que foram dois dois telefonemas certeiros porque a China o presidente da China já havia confirmado a sua presença a Rússia então não poderia ficar de fora por questões geopolíticas e o fato da Rússia do presidente Putin ter anunciado que virá isso vai fazer com que por efeito dominó todos esses outros países comecem a confirmar também as suas presenças aqui do mesmo modo o senhor Holanda porque tem a posição da senhora Merkel que eu acredito até ministro que ela foi um pouco precipitada ao anunciar que não viria aqui a conferência mas eu acho que ela agora com essa posição do presidente eleito francês ela possa refletir um pouco melhor porque a Alemanha foi um dos países né fora escandinave do norte da Europa que mais levantou essa bandeira verde nos anos 60 nos anos 70 e é muito importante que ela aqui esteja presente essa foi a boa notícia a notícia que não é tão boa é que o parlamento europeu como é de seu conhecimento ontem disse que anunciou que cancelaria sua vinda a Rio mais 20 em função dos preços exorbitantes cobrados pelos hotéis do Rio de Janeiro e arredores e realmente os preços estão estratosféricos quando eu participei aos senhores membros desta comissão do cancelamento da vinda do parlamento europeu em função dessas diárias recebido o senador Aníbal do início só um adendo a essa informação pois não ainda ontem tivemos uma reunião com o ministro da justiça ministro José Eduardo Cardoso para tratar de questões relacionadas ao Acre e da sua agenda ao Acre e ele foi convocado às pressas pela presidenta Dilma hoje para uma reunião específica reunindo vários ministérios para um enquadramento ao setor hoteleiro do Rio de Janeiro que está realmente praticando uma extorsão aos nossos convidados para a participação da Rio mais 20 e a presidenta Dilma se manifestou taxativamente contra isso e exigiu um posicionamento nesse sentido muito obrigado pela informação que nos traz sua excelência senadora Aníbal Diniz que é da maior importância essa ação da presidenta Dilma mas em função desse comunicado que fiz aos integrantes da comissão o senhor sua excelência o senhor senador Luiz Henrique apresentou um requerimento que eu colocaria para os senhores com base para incluir a inclusão ainda na reunião de hoje por analogia a inclusão desse item extraordinário que está regulamentado pelo ato número 2 de 2011 desta comissão que exige antecedência para elaboração e envio da pauta isso não está na pauta de hoje o artigo terceiro desse ato número 2 diz que do referido ato reza que salvo situações extraordinárias nenhuma reunião será realizada sem que a pauta devidamente preparada pela secretaria da comissão de relações exteriores seja enviada aos membros dois dias antes de sua realização então compreendendo a pertinência e a urgência envolvida no requerimento envolvidas no requerimento apresentado por sua excelência o senador Luiz Henrique e diante de sua solicitação eu consulto os senhores senadores e senhoras senadoras sobre a inclusão do requerimento número 23 de 2012 da comissão de relações exteriores e defesa nacional na pauta desta reunião aqueles e aquelas senadoras 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 e senadores que estiverem de acordo permaneçam como estão então fica incluído o requerimento do senador Luiz Henrique na pauta da reunião do dia de hoje o requerimento número 23 em que o senador signatário requer que ouvido o plenário seja encaminhado correspondência ao senhor Eduardo Paes prefeito da cidade do Rio de Janeiro para que intervenha junto à rede hoteleira da capital fluminense no sentido de oferecer preços de diárias compatíveis com os dos hotéis europeus caso não seja possível essa intervenção que se possível ofereça mediante deliberação do poder legislativo municipal subsídio governamental que possa viabilizar a vinda de uma delegação do parlamento europeu ele aqui trata especificamente do parlamento europeu cuja ausência a conferência da ONU da Rio mais 20 será prejudicial ao êxito do evento faço essas sugestões continua o senador Luiz Henrique porque em situações análogas seja como prefeito de Joinville seja como governador de Santa Catarina logramos obter objetivos semelhantes este é o requerimento que coloco agora em discussão não havendo de pleno acordo senhor presidente para discutir senador senador Eduardo Suplicy senhor presidente eu queria tomar uma questão de abstenção nesse requerimento porque requerimento do senador Luiz Henrique eu nunca voto contra de modo que a minha posição de abstenção que eu acho indevida a intervenção do estado num problema de natureza privada preço de hotel é fixada pela oferta da procura se existe em todos os lugares do mundo chega em Paris durante a realização do Roland Garros os preços dos hotéis sobem em outras situações os preços dos hotéis diminuem de modo que eu tenho uma posição contrária a intervenção do poder público em situações que são exclusivamente de direito privado de natureza privada mas como eu não voto nunca voto contra o relatório do senador Luiz Henrique é uma posição de abstenção mas eu discordo do teor da proposição continue discussão requerimento encerrada discussão em votação os senadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram aprovado com abstenção de sua excelência o senador ministro Francisco Dornelles logo em seguida isso com a permissão de sua excelência o senador Eduardo Suplicy do senhor ministro de sua excelência o senhor ministro Antônio Patriota nos chegou a a seguinte informação agora de agora hotéis terão de explicar na Câmara altos preços das diárias no Rio Câmara não pagará hospedagem para deputados durante a Rio mais 20 se preços não forem reduzidos diz a matéria o setor o setor hoteleiro terá de explicar na Câmara os valores considerados abusivos das diárias no Rio de Janeiro um requerimento do deputado Carlos Eduardo Cadoca PSC Pernambuco para a realização de audiência pública sobre esse assunto em data a ser definida foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Turismo e Desporto entre outros serão convidados representantes da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil o presidente da Câmara Marco Maia afirmou que a casa não pagará as diárias dos deputados em hotéis durante a conferência Rio mais 20 sobre desenvolvimento sustentável que será sediada no Rio de Janeiro em junho segundo ele os hotéis apresentam preços abusivos fiquei sabendo que o preço e tal e vai por aí então o senador o presidente da Câmara dos Deputados já avisou que não irá conceder diárias aos senhores deputados que desejarem participar da conferência Rio mais 20 eu espero que essa audiência pública solicitada pelo deputado Carlos Eduardo Cadoca reunindo diversos representantes do setor hoteleiro no Rio de Janeiro e arredores possa de alguma forma conciliar os interesses que há tanto agora do Brasil pela sua Câmara dos Deputados como também pelo Parlamento Europeu enfim eu acho que é fundamental nesse momento todos nós fazermos o esforço possível para que a Rio mais 20 seja coroada de êxito é um trabalho que vem sendo executado com muito afinco pelo Ministério das Relações Exteriores sob a coordenação da Presidenta Dilma Rousseff que vem manifestando um interesse muito grande de que a conferência seja tenha sucesso não somente pela presença política de peso de chefes de Estado e de Governo como também por uma agenda baseada nesses dois pontos a que a gente já referiu Sua Excelência e o Ministro das Relações Exteriores mas também para que sejam nós possamos tratar de outros sub-itens dentro que para mim são itens pessoalmente considero itens tão importantes quanto aqueles dois pilares estabelecidos pela agenda oficial pelas Nações Unidas como a questão das mudanças climáticas mas enfim estamos todos muito confiantes de que esse será um momento de uma projeção internacional do Brasil ainda mais forte uma projeção da própria presidenta da República e todo esforço que puder ser feito acredito deverá contar com a nossa colaboração colaboração desta casa colaboração da casa nossa vizinha Câmara dos Deputados para colaborar com o Ministério das Relações Exteriores e com o governo da presidenta Dilma para que tenhamos êxito nessa conferência e agradecer também o esforço do governo brasileiro por intermédio do Itamaraty de incluir nesta agenda que vai ser discutida a partir do dia 13 de junho no Rio de Janeiro o princípio do não retrocesso que se trata aquilo que o ministro patriota já se referiu se trata de não se permitir pelo princípio do direito internacional não se permitir que nenhum retrocesso seja verificado em função aos avanços alcançados na conferência do Rio de Janeiro em 1992 de modo que senhor presidente senhor ministro Antônio Patriota eu gostaria de agradecer a presença de vossa excelência ela muito nos honrou vossa excelência tem feito um trabalho elogiado pela unanimidade desta casa a sua equipe tem sido extremamente atenta e cordata a todos os apelos que vem sendo feitos não somente por esta comissão mas pelo corpo do senado e eu gostaria de cumprimentá-lo especialmente pela brilhante explanação que vossa excelência acaba de fazer antes de encerrarmos por tanto a presente reunião eu agradeço mais uma vez a presença de todos os senhores membros do corpo diplomático especialmente o senhor embaixador de Portugal e aos senhores representantes da embaixada argentina o senhor conselheiro da embaixada de Israel e especialmente ao embaixador Antônio de Aguilar patriota ministro de estado das relações exteriores pelas considerações importantes informações que prestou ao senado da república permita presidente apenas dar a informação que atendendo o apelo de diversos senadores inclusive expliquei ao embaixador e ministro Antônio patriota que os requerimentos que fazem apelos às autoridades dos Estados Unidos e de Cuba foram objeto de novo requerimento para que seja votado em 6 de junho de maneira a poder podermos avançar no entendimento inclusive quem sabe avançar no propósito que é um dos objetivos de que se termine o bloqueio ou o embargo a Cuba e os assuntos correlacionados que mencionei obrigado obrigado a sua excelência senador Eduardo Suplicy então mais uma vez muito obrigado a sua excelência ministro das relações exteriores Antônio patriota meus cumprimentos em nome de toda a comissão a assessoria diplomática comandada pelo embaixador Danese também auxiliado pela ministra Cláudia e toda a sua equipe pelo grande trabalho que vem realizando muito obrigado a sua excelência ministro patriota pode estar certo de que grande parte do êxito que vem sendo alcançado pelas ações desta comissão é devido ao trabalho executado pela sua equipe você necessita de parabéns por fim convoco as senhoras e senhores senadores para a nossa próxima reunião a ser realizada na quinta-feira dia 17 de maio às 10 horas neste plenário com pauta deliberativa está encerrada a reunião muito obrigado a todos ames comia